Preste muita atenção porque a partir de agora eu e a Bel vamos te apresentar condições incríveis de Fox 1.0, olha só! Loco especial aqui na Santa Emília Volkswagen a partir de 42,990 com licenciamento e a primeira parcela do IPVA. E não, para por aí, você tem aqui a melhor avaliação do seu usado na troca, comprovadamente, a melhor taxa de financiamento e ainda troca com troco. Tem uma carta de crédito contemplada? Nós também aceitamos a sua carta de crédito sem burocracia nenhuma. Condições especiais também para a Amarok, Bel? A Amarok inacreditável. Antecipamos. A Santa Emília Volkswagen antecipou o bônus e o desconto que tem na AgriShow. E mais, afronta a entrega. Você já vai para a AgriShow com a sua Amarok com preço de AgriShow. 2102-0202. Santa Emília Volkswagen.